Esse homem teria matado esse cachorro, um cachorro de porte pequeno, e teria também agredido outro cachorro que não se feriu. O outro cachorro acabou correndo pra dentro de casa, mas quem traz informações mais detalhadas é o capitão Gustavo Arantes, que já tá aqui ao meu lado. Capitão, uma situação de um policial de folga que passava aqui pelo local, tentou aí, né, intervir nessa situação e acabou também sendo agredido. Essa situação aqui foi quase muito trágica, porque a tragédia com o animal que já aconteceu, teve um cachorro morto, o outro cachorro ficou ferido. As imagens que a gente forneceu aí, o cachorro tinha muito sangue, o proprietário desses cachorros estavam agredindo ali em cima da sacada, e populares viram a situação, ficaram indignados e chamaram esse policial, que é um coronel da polícia já aposentado, ele é um veterano de polícia, pra poder ajudar a acabar com aqueles maus tratos, com aquela agressão. Esse policial veio até aqui no local, chamou o proprietário dos animais pra ele parar com essas agressões, e o que ele fez foi descer da sua casa com um pedaço de madeira e agredir o policial, que por sinal estava armado, não usou sua arma, porque achou que não deveria, mesmo sendo agredido, chamou a nossa equipe, nós estávamos aqui na proximidade, a gente chegou, fez a abordagem, verificou toda a situação, populares haviam filmado esse indivíduo agredindo o animal, a gente fez a prisão, deu voz de prisão, conduziu pra central de flagrantes, ele vai responder por dois crimes, o crime de maltratos a animais, que hoje, com a nova lei, vai de dois a cinco anos, então não dá nem direito à fiança, ele vai ter que passar amanhã pela audiência de custódia, e também vai responder pelo crime de lesão corporal a agente de segurança pública. Capitão, nesse caso, esse rapaz, ele inclusive já tem uma passagem pela polícia por porte de arma de fogo? Sim, ele tem uma passagem por porte de arma de fogo, e outras passagens, quando era menor de idade, com envolvimento em roubos. A viatura está aqui na frente, mas o corpinho ali do cachorrinho está ali atrás, esse corpo tem que ser preservado, inclusive as viaturas estavam aqui aguardando a perícia. Hoje a situação mudou muito, né? Pra quem comete esse tipo de crime, não é só pegar o cachorrinho e jogar fora, a situação mudou. Sim, com a nova lei, deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo, que faria apenas um TCO, pra ser um flagrante. E sendo flagrante, também tem que fazer uma perícia, já foi feita a solicitação dos peritos, vai ser feita uma perícia de local de crime, e vai ser analisado tanto esse cachorro que morreu, quanto o cachorro que foi lesionado.